Ana sonhava em ter um bebê Ela esperava um filho seu Foi ao templo buscando a benção Deus ouviu lá do céu E lhe deu Samuel Mamãe, você esperou por mim Mamãe, você orou por mim Antes mesmo de eu nascer Você me entregou a Deus Como eu amo Mãe, eu amo você Cada mamãe é um retrato de Deus Com muito amor cria os filhos seus Educando a pequena criança Pra ser um servo fiel Como foi Samuel Mamãe, você esperou por mim Mamãe, você orou por mim Antes mesmo de eu nascer Você me entregou a Deus Você me entregou a Deus Como eu amo Mãe, eu amo você Mamãe, você esperou por mim Mamãe, você orou por mim Antes mesmo de eu nascer Antes mesmo de eu nascer Você me entregou a Deus Como eu amo Como eu amo Mãe, eu amo você Como eu amo Como eu amo Mãe, eu amo você Mãe, eu amo você Mãe, eu amo você Mãe, eu amo você